Hoje eu vou mostrar qual é a forma correta de jogar uma ranqueada surreal e como eu jogo pra treinar pros campeonatos. Aí rapaziada, pra quem pergunta aí como que eu treino pra FNCS aí ó, ó, essa aí é a dica, tem que jogar assim mano. E dessa forma, você não vai se estressar e ainda vai ganhar quase todas as partidas. Dá uma olhada aí de como eu jogo. Não tem como alguém me achar, né? Oh, 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 vi a maldade em seus olhos aí. Eu só queria ser um arbusto, véi. É meu! Eu não botei fé que eu ia conseguir pegar, véi. E aí, eu tô aqui já. Coitado. Tô mole, apenas. Opa! Foi aonde isso aqui? Oxi. Primeiro tu estraga a minha brincadeira de Skybase e depois tu fica picaretando o ar achando que eu vou fazer amizade contigo. Vai achando. Tô subindo, subindo, subindo e até agora nada, véi. Aí rapaziada, pra quem pergunta aí como que eu treino pra FNCS aí ó, ó, essa aí é a dica. Tem que jogar assim mano. Opa! É isso que eu gosto. Ninguém quebrando. Ninguém olha pra cima. Ó, véi. Ai, ai, ai. Sua mãe, não se dá carinho. Sua mãe, eu acho. Onde ele quebrou, será? Ele não quebrou tudo. Vou continuar. Você acha que alguém vai estragar a minha brincadeira? Te elogiei, tu não viu? Deixa eu ver. Ai. Opa! Tá duro do arme. Uh! Maru, cara, me deu mais na hipada. Vamos ver. Vamos analisar a gameplay das lendas. Um ali para... Nossa, o cara já tá lá no safe. E o outro tá aqui, né? Ai, ai, galera. Ai, ai. Eu tenho que ensinar pra vocês mesmo. O cara facilita a play, né, véi? O cara me ajudou na play. Não precisei nem fazer isso, porra. Eu só fiquei parado. O dólar tava caindo, mano. A última vez que eu vi, o dólar tava cinco e pouco. Nossa! Ó, o cara aqui também... Mano. Ele tava no ar. Ele tava fazendo o quê? Ele tava pulando só o titano aqui. Matei o Blackout. Ai, volled. Ai, 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 ai. Minha mira é melhor. Tá no aprendizado, certo, tutorial? Aquele ali tá todo folgado. Não, peraí, peraí. Ô, tu tá todo folgado aqui. Na moral. Nossa! Não durou muito não, eu acho. Você chegou até aqui e não tá inscrito, então já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Nossa! Fez a, mano, a pirâmide do Egito aqui. EG. Não durou... Alô! Alô, rapaziada! Fala que eu não caí, por favor. Vem. Vem não ver um sincero, cara. Não durou nada. Se expandir mais um pouco... Mano, você... Entrar hards aqui, não. Você faz parecer casual, mas é casual. Quer dizer, é uma casual com rank, porque os players são os mesmos. Na casual tem bot aqui também. Rapaziada, vamos do Sky Base. Mas é uma mula mesmo, né? Estava quieto o tempo todo. Era só ficar quieto. Boa, caô! É isso aí, irmão. Daqui do guy mesmo. Vocês confiam? Eu acho que o cara não vai entender nada, mano. Deixa eu fazer assim já. Olha lá. É silenciada. Ele não vai entender nada. Watch Party! FNCS Finals! Hey, fellas, no high! Mano, eu sou profissional em Sky Base, velho. Não! O que eu vou fazer com ele? Nossa, eu suei pra matar esse cara, viu? Nem suei, foi muito fácil. Ah! 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 O que é isso aí, meu mano? Aqui a gente vai um de cada vez. Toma. Um de cada vez. Toma! Toma! Mano, acho que esse cara nunca aconteceu isso na vida dele. Meu Deus, velho. Que perigo. Lembrando, rapaziada. Mano, partida que vale skin, você não pode brincar, tá ligado? Você tem que jogar sério. Tá valendo alguma coisa? Por que que tu vai brincar? Negócio fazer base, entrar numa moto, esconder marotar. Quem foi? Tá bom que eu não preciso me esforçar, né? Uma lição que aprendi na live do The Fellows é não atirar em alguém que tá fazendo mais que a ideia. Boa, amigão. Tu ficou parado a partida inteira pra fazer isso. Cadê o outro? O bebê virou leão. Nossa senhora. Toma. Ai! Ai, meu coração, velho. Mano, eu fiz susto, velho. Recarga. Recarga rápido. Recarga. Toma, mais um. Toma. Mano, por que o cara ruim é, tipo, perfeito em se esconder? Nossa. Achou. Pula. Pula. Mais uma vez. Se tem coragem, pula mais uma vez. Meu Deus. Tá. Que isso? Vou pegar e voltar. Pega tudo. Volta. Meu esculpe. Que isso? Tá fácil. Nossa. Vai, vai. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Mano, aqui eu vou descarar e beise, tá? Me acompanha, me acompanha. Descarar e beise na rede social. Na rede social. Cara, isso aqui é entretenimento, entendeu? Que isso real não é nada pra mim. Tá, maluco. Se não, tivesse o cara ali, eu paro. Não, véi. Ah, mano. Ai, morri. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Ah, mano. Mano, esse cara morre sozinho ainda, véi. Vai morre sozinho? Mas ele tá no meta. Não importa. Ai, calica. Cupice. Pode sair, pode sair. Fica à vontade. Não, e ele tenta. Ele não percebeu que eu tô debochando na cara dele. Cobertura não tem a vista andalagem. Tapê. Mano, perde isso aí, não, véi. Eu vou perder. Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.